Então, eu preciso lutar por ela, eu preciso lutar pelas filhas dos meus filhos. É esse legado do Reagan que nós recebemos. Esses homens, eles não passaram o que eles passaram simplesmente para ir cair o muro de Berlim, 1989. Que maravilha, estamos livres, mas... E aí? O cerceamento das nossas liberdades, o comunismo, ele vem de várias formas. Muita gente fala, ai, comunismo, 2020. Não é apenas o comunismo, mas a aura tirânica, a alma ditatorial do comunismo, do fascismo, do nazismo, ela se reinventa, ela vem de várias maneiras. E é preciso a gente... É preciso estarmos sempre entrelaçados com o passado e entender que existe uma roupagem nova ao longo dos anos e é preciso a gente identificar e continuar protegendo o legado desses homens.